Música De Rio Branco a Cruzeiro do Sul Nossa gente unida ao Vale do Acre Incurtando distâncias com estradas de verdade Urlei e camelim com trabalho e com vontade Pra trazer mais saúde, emprego e educação Urlei, é a vez do Acre Urlei, é a vez do Acre Urlei, é a vez do Acre Independência é a palavra desse homem É PPR, é renovação Incurtando distâncias com estradas de verdade Urlei e governador com trabalho e com vontade Pra trazer mais saúde, emprego e educação Urlei, é a vez do Acre Urlei, é a vez do Acre Urlei, é a vez do Acre Independência é a palavra desse homem É PPR, é renovação Incurtando distâncias com estradas de verdade Urlei e governador com trabalho e com vontade Pra trazer mais saúde, emprego e educação Urlei, urlei, oa-i, 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 oa-i oa-i, 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 oaa-i, o